Mavecão, Mavecão Vende-se, louco, 128 mil Caraca, moleque Superluxo, V8, 16 óculos de gasolina, manual, 78 128 mil Eu vou postar lá no canal Virou ouro, né Postar lá no canal, velho Olha lá, vai que alguém se interessa Maverick Superluxo, Coupé, V8, 16 óculos, duas portas, 128 mil Maurício Lopes Telefone 41-988-58-9007 Ou Telefone fixo, olha aí, 326-8987 Caramba Caramba Impecável Maravilhoso 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 Maravilhoso